Olá, seres desconhecidos! Quem nos fala não me bem-vindo a mais um vídeo de The Witcher 3. Desligar em off, eu não fiz nada, então vamos por aqui, né? Vamos prosseguir. E... maravilha, galera! Ixi, tem alguém morto ali. Ai, pula... ué, não dá pra... Não, não entendi o que tá acontecendo. Pensei que o Jero já conseguia subir, tá? Por aí que ele consegue? Pelo esse cantinho? Ah, nossa! Tá, calma. Vou sair correndo, e aí eu pulo. Nossa! Não tá dando certo não, galera. Ai, segura aí! Nossa, Jero, eu te falo sério. Tá, deixa eu olhar de novo aqui. Observar. É, quebraram aqui, mas tem um maluco morto ali. Isso, perfeito. Vou examinar. Ah, tá, captei, captei. Que massa, galera. Nossa, velho, olha ali essa visão aqui. Vou até... Amanhã eu tô com medo de cair. Eu sempre tenho medo de cair nesse jogo, sabe? Até porque ele nem tá na vida real, mas... Nossa, ali, isso tem um monte lá. Aí tem um castelinho. Aí deve ser a casa dos três porquinhos, ó. Onde tem aquela cadeia de madeira, de... Tem um arco-íris. Será que dá pra descer o arco-íris? Ou achar um... Leprecha ou não? Depois do arco-íris. Não sei. É um mistério. Se eu cair daqui é morte. Igual o príncipe lá. Nossa, mas calma aí. Olha ali pra trás. Ah, depois eu olho. Não vai dar pra olhar agora, não. O príncipe... Eu vou ser o príncipe da rapunzel, tá ligado? Vou ter que dar um beijo nela, sei lá. Uma coisa assim. Eu não sei, não lembro a história da rapunzel, não. Ah, se ela estiver aqui, no caso, né? Se ela também não estiver morrido. Perfeito. Bora. Rapunzel, onde estás tu? Eita, poxa. Quebrei o perno aqui. Onde estás tu, rapunzel? Por que as coisas estão se deteriorando? Tipo... É uma história, hein? Tá ligado? O feitiço vale até dois mil e sei lá quantos. Deixa eu olhar aqui com meus olhos atentos. E como é que ela não morreu também, né? Tipo, se eu tô com fome e sei lá. E frio e sede. O que que deve fazer é um frio lá, cara? É. Não é de verdade, né? Então, tecnicamente, não faz frio. Ó, aqui não tá nada deteriorado. Tá tudo tranquilo. Nossa, ela se matou. Nossa. Que história pra criança, hein? Que história pra criança. Vou te falar, viu? Só The Witch mesmo. Caraca, a mulher se matou, velho. Caraca. Mano. Tive que mostrar como que ficou nessa bagaceira toda aqui. Essas histórias, tá ligado? Morre. Morra. Morra. Só morra. Nossa, mas você tá me esbagaçando, hein? Agora, vai atacar. Tá me esbagaçando. O mulher tá me esbagaçando. Vai, usa. Isso, perfeito. Esqueletinhos. Esqueletinhos. Eles são fracos. Que bom, né? É só pra mim recuperar a vida. Ai, tá difícil, Rapunzel. Tu não és mais a mesma? Nossa, Rapunzel se matou, mano. Até agora eu tô embaixo da casa. Tentando ver o rosto dela ali. Nossa, que... Opa, arreguei. Tá, acho que dá pra dar um... Acho que dá pra dar um boost aqui e matar ela de uma vez, ó. Foi, foi, foi. Morreu. Nossa, velho. Que loucura, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Caraca, que... Que maus, velho. Caraca. Tá ligado? Nossa. Vou até ver aqui. O que ela tem aqui? Pó infundido. Não, tudo besteira, mas... Maluco, mulher. Se matou. Aqui, ó. Da comida que eu havia dito. E da água, né? Filhar, o que é isso? Brinquedos caros. Nossa, maluco. O que mais tem aqui? Bala de ouro. Filho de ouro. Isso aqui eu não tô ligado, não, da história. Se alguém soubesse essa bola de ouro e filho de ouro existem, de verdade, na história. Maluco. Aqui, ó. Joga isso às tranças, rapaz, zé, ó. Caraca, bolacha, maluco. Só o The Witch mesmo. Bom demais. Essa história ficou até melhor. Ué, a comida fica regenerando? Só parar de olhar, tipo, e olhar de novo? Ó, tem uma coisa no chão. Ah, não. É outra coisa. Feijão. O feijão amarelo. Teria sido um saco se eu tivesse subido até aqui pra nada. Não, mas matando a Rapunzel, eu até acho que gostei mais dessa história de... Ela ter se enforcado em vez de ter saído com o príncipe, tá ligado? Porque faz mais sentido, a pessoa vai ficar... Ela começa a ficar doida, gente. A pessoa fica sozinha e, né? Ela que, sei lá, tem o cabelo gigante. Já pensou? Eu já não gosto de arrumar cabelo. Imagina ela, que tem o cabelo de 85 metros. E olhe lá, né? Nem se são 85 metros. Talvez seja mais. Cadê o The Witch? Onde é que tá a saída daqui que eu até esqueci? Ah, tá aqui, ó. Usar. Meu amigo, te falar, viu? Que loucura, loucura mesmo. A mulher se matou, velho. Tô até agora embaixo da cara, como faz sentido, tá ligado? É algo viável, no caso. Quase que eu caí. Mas tá tranquilo. E aí, bora fechar? Vamos falar com ela. E daí? Nossa, mas esse feijão é, tipo, tomando uma batata. Parece que ela cansou de ficar esperando por um príncipe encantado. Dá pra culpá-la com esses homens de hoje em dia. Já nota sem fibras. Já nota sem fibras. Foi por isso que se envolveu com o vampiro? Detlaff. Foi uma ferramenta. Somente uma ferramenta. Negação. Ele não sabia disso. Negar a primeira etapa. Ah, isso é verdade. Não é mal, galera. Pelo barulho, mas fazer o quê? Não está com medo de acontecer com Detlaff. Você tem uma história com Detlaff agora. Esse encontro será diferente. Não está com medo? Eu posso lidar com ele. Tem certeza. Com certeza. Com os olhos de um bruxo, vem um monstro. Eu... Eu sei como ele é. Não precisa se preocupar. Até a trilha sonora aqui é bonitinha, velho. Só mais um pouco de trabalho. Poderíamos dar o fora dessa maldita terra das fábulas. Para você é maldita, porque você me viu aqui a vida toda, mas... Não a vida toda, né? Mas... Para mim, maluco. Eu nunca vim aqui. Olha onde está o meu carpeado. Nossa, sacanagem. E fui eu que deixei ele lá, né? Bora. Bem lento agora. Opa. E lá vamos nós. Bora. Nhaão. Eu vou para lá. Olha que parece que está mais perto. Nossa, mas o bagulho... O cavalo não está querendo correr, não. Aí, opa. Tem uma missão aqui? Como assim? Tem missões aqui? Tem um quadro de missões? Vou pegar tudo. E aí, menina. Bora fechar? Gostariam de uma cigarrilha? O que é uma cigarrilha? Uma pitada de pizza aqui? Ah... Refresque minha memória. De quanto você... Vendia pederneiras quando era uma menina. Mas ninguém comprava. Então ampliei o negócio. Agora vendo rapéis e fumos e muitas outras maravilhas. Não sei que história é essa, não, galera. É que precisam gracinhas. Não sei que história é essa, não. Feijões mágicos. Tem algum? Se esse não for o nome de uma das minhas especiarias, então não, meus amores. Mas talvez estejam interessados em... Ei, de onde você tirou esse laço? Ele é meu. É mesmo? Então por que estava jogado nos arbustos? Achado não é roubado, queridinha. Queridinha. Qual é? É um laço para a Siana. Por que não? Eu só falei isso porque tanto faz. A única coisa que dou de graça é a primeira dose. Para ganhar clientes, é claro. Para todo o resto, você precisa pagar. E se eu pedir com educação? Dá uma porrada nela. Ela não é de verdade. Não. Não, não, não. Se for pôrguente, não. Se for pôrguente, talvez. Vamos. Não. O que mais tem para vender? Não. Eu vou pagar 500. O que exatamente você tem para vender? Como eu disse. Cabaco. Fistec. Todos os tipos de coisas. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Olha, ela tem aqui essas paradas. Trezentos e pouco. Interessante. Ah, ela pode comprar. Eu posso vender minhas coisas também. Biquedos caros. Maçã envenenada. Toxidade, regeneração, metadeiração. Olha, que massa. Que interessante. Se quer uma coisa ruim, não. Mas é bom. Maçã envenenada é bom. Que pareça. Vou vender esse lixo aqui para ela. Vai para você, ó. Ah, acho que só por enquanto. Isso aqui vai ter mais. Olha, tem mais ataque que o meu no momento. Acho que vou trocar. Isso aqui. Nossa! Caramba. Isso aqui é o que? Armadura, torneio de cavaleiro. O resto é lixo. Não lixo totalmente, mas... Interessantismo. Tá. Não, eu vou pagar pelo laço. Vai fazer o que, galera? Não, eu vou pagar pelo laço. Isso basta. Não, o bastante. Agora, vão embora. Não gosto de jogar goenthes nesse jogo. Sério. Ainda bem que não é importante, assim, demais. Menina inteligente, essa menina aí, ó. A carinha dela, pobrezinha, vizinha. Não sabe de nada, tipo... Pode falar. O quê? O que deseja em troca? Você não está fazendo isso só por bondade. Não desejo nada em troca. Eu... Obrigado. Obrigada. Uma coisa que não testei foi chamar o carrapeado aqui, né? O incórdio lá. Pensava chamar ele. Eu queria explorar a cidade, mas vocês estão andando pra longe. Olha só que coisa. Você viu? Fez... Tá. O que é isso? Um bode? Nossa, um bode de natal. Sei lá que loucura é essa. Eu quero explorar a cidade aqui, galera. Calma aí. Calma aí, mulher. Vamos ver aqui. Ah, mas é tudo trancado. Pilhar, fragmento, mágico, sei lá o quê. O que tem pra cobrar essa cidade? É tudo magia mesmo, né? Trancado. Ela tem como entrar aqui no futuro. Se está trancado, deve ter alguma coisa aqui dentro. Ok. Vamos pra próxima missão, sei lá o quê. Vamos pra lá. Olha aqui o maluco. E o carrapeado? Dá pra chamar ele? Ele vem? Ele vem. Vem. Nossa. Devo falar que é bonito. Bora, vamos pra lá. Zoom. Maluco, muito bom, muito bonito esse lugar aqui, véi. Ah, tô nem aí pra essas fases, cansei já. Ah, são as casas dos três portugueses. É, imaginei, véi. Nossa, isso aqui vai ser massa. Lobo mal, lobo mal, lobo mal. Pelo jeito, o lobo mal já derrubou as casas de palha e de madeira. A de tijolos foi a única que restou. Precisamos investigar. Lembra das palavras de Google? Não, não, não. Não. O que é o avião está bem aberto, protegido pelos três. Não é, pode ser muito bom. Nossa, mas olhem com esses porcos aqui, gente. Porco de verdade, não é humanoide, tá ligado? Eu pensei que ia ser um porco humanoide. Tipo, nas histórias da, sei lá, da... Aqueles bichos lá, mano, da linha pitadinha, dessas... Essas paradas assim. Nossa, ela deu uma porrada no porco. E aí o porco, mano. Só que eu não sei se a gente tá fazendo certo matando esses bichos não, galera. Ai, tô morrendo. Morreu um. Deixa eu recuperar um pouco aqui. Perfeito. Caraca, ela tá xingando um porco, mano. O porco tá sangrando aqui, vai virar bacon. Bacon cozidinho, velho. Hum, bom demais. Cadê o último? Vem aqui, bichinho. Matei ele. Vai, eu tenho fé em você. Você consegue. Oxê. Assista que eu saquei. O maluco me deu uma... Cabeçada. Vou te dar uma cabeçada. Cabeçada. Me dá uma cabeçada aqui, ó. Cadê o... O maluco? Cadê o maluco, velho? Ele morreu pra cá? Era pra ter um loot aqui, ó. Em algum lugar. Achei. Ó, mágico, é. Não é muita coisa interessante, não. Como são fábulas, eu pensei que ia ter umas coisas melhorzinhas. Mas tudo bem. Tipo, uma espada mágica da rainha, do porco, sei lá. Filhar. O azul. O bruxo mal soprou e soprou. E veja, um feijão encontrou. Não acredito. No quê? Que você tenha senso de humor. Ah, por que a surpresa? Bom, quando você chegou, tudo o que você fazia era resmungar naquela voz monótona e rouca. Fala agora isso. Um senso de humor e bastante respeitável, por sinal. E nós estamos conversando enquanto há trabalho a fazer. Precisamos continuar procurando. Maravilha, bora. Cara, eu tô tão gostando tanto de jogar aqui que eu tava querendo gravar mais um episódio. Tipo, tecnicamente. Você gosta daqui? Não. Tem um problema com magia em geral. Ilusões, portais, tudo isso. Não confio em nada disso. Um companheiro com gostos antiquados, hein? Eu gosto disso. Mas como eu tava falando, galera, é... Até me perdi. Até me perdi, sério. Me perdi muito. Quero, quero explorar esse lugar aqui. Me perdi. Eu esqueci o que eu tava falando. Ai, tô trancado, tô trancado. Eita, poxa, o que é isso aqui? Que isso? Encontro de 23 ursos. Tá, mas calma aí. É só apertar a V aqui. Pra lá e... Ah, tá. Beleza. Ah, é aqui que é a última. Ó o maluco ali. Tá, eu vou pra lá, galera. Porque parece que aqui é a última... A última parada é ali. Então eu vou lá visitar as outras duas coisas. Depois eu volto. Eu quero realmente explorar essa... Eu quero mesmo. Bom demais. Ô carpeado. Não passa não, maluco. Ai, foi. Agora sim. Nossa, o que que é isso? Você gostava da Ana e Ieda? Você tá brincando. Eu a adorava. Minha querida irmãzinha. Tão fofa. E doce. Vamos falar com o lobo mau aqui. O maluco é bela. O maluco é bela. Podemos convencer. Podemos convencer. Desgraceira, minha cabeça. Maldição. Juro que essa é a última vez que bebo com barba rosa. Barba rosa. Você mudou. Você mudou. Já você continua o mesmo, lobo mau. Embora pareça que você começou a andar com as pessoas erradas. E com quem mais eu deveria andar com a polegar senha? Ela não aguenta nenhuma dose de bereta. Mas, 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 o que atrás aqui? Só procurando feijões mágicos. Olha, estou procurando por feijões mágicos. Viu algum? Hum, pediram pra eu guardar um, mas... O maluco tá com uma... Com uma... Com uma saca louca. Hum, aí estão as ameaças. Essa é a Siana que conheço. Olha, eu existo para reencenar um conto de fadas. Nisso ficarei feliz em ajudar. Mas não será fácil. Acontece que a Chapeuzinho Vermelho já bateu as botas. O quê? Eles já abriram a minha barriga milhares de vezes. Encheram ela de pedra pra depois me afogarem no rio. Depois que pararam de ver, decidi retribuir a pirralha por todo o trabalho dedicado. A Chapeuzinho agora apodrece no fundo do poço. Ela e o caçador. Significa que não podemos mais brincar. E que não tenho mais a obrigação de falar com você. Nem sobre feijões, nem nada. Então me deixe em paz. Se mandem! É isso que eu gosto. Dá pra entrar na casa, será? Tô louco pra explorar esse local. E agora? O que você tá esperando? E eu vou ser o caçador, né? Tipo, pela lógica. Maluco, todo mundo morreu, né? Tô vendo uma história que... Tô vendo que eu vou ir nos três ursos e os malucos ter comido a menininha lá de cabelos dourados. É cachinhos dourados, meu nome é Bel. E aí... Hora de entrar no poço. Vai fundo! Nossa! Literalmente de fundo, né? Maluco, olha que massa. Agora aqui é doido. C. Queria olhar de perto, mas não tô conseguindo ver direito. Filhar roupa. Ó, tô morto aqui. E o caçador também, né? Não consigo ver a cara deles, não. Mas... A parada é louca. Maluco. Bora. Vamos por aqui por baixo pra ver se tem mais alguma coisa. Ah, não tem mais nada, não. Esse mundo aqui de fábulas não tem espada, não tem nada. Tipo, o que eu queira, né? Roubar, no caso. Então eu tenho que ir por baixo mesmo, porque tá difícil a vida. Bora, vai. Ele nada muito devagar, o Gerard. Óbvio que na vida real eu nada mais devagar do que ele, né? Mas isso acontece. Tem alguma coisa ali. Interessante, porque... Nada até o momento dá pra me pegar, além de coisas, né? Coisas idiotas, digamos assim. É um baú. Ok. É um baú afundado. Melhor ainda. Vamos ter missões nesse local aqui. Se não é que a gente pegou lá perto daquela menina que vendia a perder dele, sei lá, o que é fumo. Deve ter algumas coisas interessantes mesmo. Tipo, tipo isso aqui que eu tô fazendo. Tipo, explorando e pegando alguns itens, né? Que que é aquilo, maluco? Um cavalo, um cachorro, um galo, com... Olha lá, aquilo lá. Será que eles falam? Como estou? Nossa. Parece mesmo. Só que ela tá usando um bagulho molhado de cadáver, né? Não entendo muito de moda. Mais ou menos. Nada mal, nada mal mesmo. Nada mal. Nada mal mesmo. Ah, realmente, tá parecendo. Vamos voltar para o lobo mal. Deixa eu adivinhar. Você vai estar no papel de neta? Aham. E você no de caçador. Claro, olha aqui a minha cara. Minha cara de barbudo com o machado. Só faltou um machado. Eu não fui claro. Só falo contigo se a Chapeuzinho Vermelho estiver com você. Sem problemas. Siana pode ficar no lugar dela. O quê? Muito bem. Não posso proibir você. Minha netinha. Chegue mais perto, querida. Mas, vovó, que olhos grandes você tem? Não sou pra te ver melhor, minha querida. Na verdade, aqui é o contrário, né? Eu tomei os idosos dela. Eu tomei os idosos dele. São pra te abraçar melhor, minha querida. E, vovó, que dentes grandes você tem? São pra te devorar melhor, minha querida. Os olhinhos dela de cuscuz. Comedor de cuscuz. Ah, aqui não vai ser de boa, ó. Vem de novo. Eita, mas essa... Eita, poxa. Não vai ser de boa nada. Não vai ser nada de boa. Tá, pelo menos eu deixei sangrando. Ele já tá tirando 600 de dano. Por um negócio ali que é ótimo. Ai, de novo. Eita, poxa. Esqueci de uma coisa. Opa, não é isso não. Perfeito. E aí, cachorrão. Cachorrão, sai daqui. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Ah, não consigo tirar a vida dele daqui. Que bom. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau. Ai. Também cortaria em pedaços. Mas tá difícil que ele fica correndo. E me dando dano. Se ele não me desse dano. Tava ótimo. Tava excelente. Aí ele fica me dando dano. Ai, seu filho de uma mãe. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Ai, carambolas. Tava, deixa ele morrendo por enquanto. Ai, carambolas de novo. Porque, senão, ele vai acabar me batendo e eu morro. Aí, agora vai. Mesmo se ele me bater uma vez, tanto faz. Nada mal. Eita, poxa. Ai, eu morri uma vez ainda. Morre, bebê. Não engoliu. Não engoliu. Ah, o terceiro feijão tá aqui. Um maluco. De garrafa, dentes postiços, um saca-rolhas. Ah, aqui está. Um saca-rolhas. É, é vermelho porque tá cheio de sangue, né? Finalmente temos todos eles. Não, mas quero explorar mais. O quê? Me pergunto se você é só discreto mesmo, ou se aquelas horríveis mutações acabaram com a sua curiosidade. No seu lugar eu teria inúmeras perguntas. Por exemplo, Siana, o que aconteceu com você depois que a expulsaram? Mas você, nada. Você evita falar disso. Não lembrava disso, acredito. Eu aqui, né? O George, não sei. É muito bem. Curte-me com ela do seu. É menos interessante do que pensa. Nossa, eu ia falar aquilo lá, mas eu fiquei curioso também. Não sei mais sobre isso. Os cavaleiros do Sem me levaram para a floresta de Caedu, onde eu fiquei sozinha, sem um tostão, apenas com um vestido de renda rasgado e bem na época das diárias. Eles assumiram que algo me devoraria, ou que eu faria a todos o favor de morrer de fome. Mas, como sempre, eu falhei em corresponder às expectativas. Vaguei pelo bosque durante uma semana. Fiquei roxa de frio, roei galhos, até ver uma luz entre as árvores. Um acampamento. Eram bandidos, barbudos, bêbados, manchados de sangue. Tinha certeza que iriam me estuprar ou me matar. Ou os dois. Ou os dois. Presumo que nenhum dos dois aconteceu. Foi quando descobri que ladrões e assassinos podem ser mais justos do que cavaleiros de armaduras brilhantes. Eles me acolheram e partimos para a Nazair. Nossa, ela deu uma sorte cabulosa. Um dia para retribuí-los. Não demorou? Fui subindo de posição, até me tornar a líder de todo o bando de Maltrapilhos. Maltrapilhos. Passou por muita coisa. Passou por muita coisa. De fato. Enquanto isso, a minha irmã pisava em nuvas e trepava com menestréis debaixo dos cobertores. Não foi ela quem te baniu. Não estou com raiva dela por isso. Estou com raiva por ela ter se esquecido de mim. Tivemos a nossa conversa. Vamos. Ela precisava desabafar, pelo visto. Porque, né? Eu não queria saber disso. Primeiramente. Plante seis anos mais... Ah, não, galera. Ah, não, cara. Fala sério. Eu queria... Ah, não. Não é possível. Deve ter outra missão aqui. Era uma vez. Estou... Não! Cadê? Cadê? Nossa! Sumiu! Eu queria ir nos ursos. Lá nos ursos. Parece que é só... Calma aí. Missões secundárias. Está brilhando. Missões. Missões secundárias. Antes de continuar com o professor Maué, longe contra os vampiros. Ah, tem um monte aqui de coisas. Jogo mortal. Nossa, mas aqui... Encontro diagrama de gra... Ah, esse aqui é um dos que eu vou fazer logo. Mas aqui dentro eu queria ter ido ver os... Ah, parece que é só se eu for... Isso chato. Só se eu for explorando para achar os ursos, tá ligado? Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Infelizmente, eu não vou gravar mais um, né? O último do outro dia. Mas eu queria muito continuar. Então, quem gostou do vídeo, clica no gostei do meu botão de curtir no Facebook. Se inscreve no canal para assistir os meus novos vídeos. E compartilhe o vídeo para agonar o PC. E consequentemente, eu trago esse conteúdo. Falouso. F10.